A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores e dose de parceria Pitu! Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Chama, chama, chama! Começou a fuleagem a partir de agora! Não sei nem por 100, uma colocada maior, aviso é do rádio brasileiro! Vai espalhando, já tá no ar! Boca aí! Escute na rádio a filiada da sua cidade nas 137 afiliadas em todo o Brasil! Ou então pelo site da Moção FM! Ai, moção.com.br! Hoje! Hoje é sexta-feira, negada! Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia! É sexta-feira, chegou! Hoje é dia de passar seis horas no celular cancelando a internet, é sexta-feira! Hoje é dia de jogar sinuca com a corda! É dia, dia, hoje é hoje! Hoje é dia de perguntar pela rosca do padeiro! Hoje é dia, hoje é dia de dar leite em pó pra quem tem dentadura só pra grudar na chapa! É sexta-feira! Hoje é dia de tomar sopa em pinico! E de ir pro motel de jumento! E de fazer rali com o carro do ovo! É sexta-feira! Chá, 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 pai, acunha, arroca! Hoje é dia, chegou! Sexta-feira, hoje é dia, hoje é dia! Hoje é dia de se apaixonar por cantada de pedreiro! Hoje é dia de fazer pole desse num pé de mandacaru! Hoje é dia de levar a mãe de um juiz pro estádio de futebol! Hoje é dia, hoje é dia de amarrar cadastro em escada rolante! Hoje é dia de convidar corno pra fazer teste de dedo! E aí, o que é? Zap, zap do Moção! É demais! É com todo o gás, catrália! Tô alfórica aqui! É de com força! E chegando o zelogiu! Vamo ver agora quem mandou o zelo! Depressão! Íxe! Tá! Manda um alô pra caricó, pra Zona Regalado! Chama a minha potência! Estena Rainha do Ceredó! Ela que é administrador do grupo! o sorriso no rosto e maldade na mente. Ai, gente, eu me acabo de rir com vocês. Um beijo de Emanuela, Baiana, que tá morando aqui no Cambuci há alguns meses. Beijo! Beijo! Que louvo, sua príncipa! Ah, Maria, uma mulher dessa cura até dor de dente, né? É a mulher que veste calça branca naqueles dias. Toma água na boca da garrafa e usa cuturno pra sambar na cara das inimigas. Que louco! Moção, boa tarde. Abraço, abraço aí pro povo do Acre, moção. Muita gente ouve você por aqui, viu? Paulo de Brasileia. Chama, chama na grande, obrigado, Paulo. Ele que é o ferante que vendeu as maçãs do rosto de Débora Seco. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama. Chama na hidrotintas, papai! Você bem informado, atenção agora, primeira notícia de hoje, Catrinha! Ah, é verdade! Site oferece dicas de beleza com produtos caseiros. É impressionante como mãe tem o dom de transformar qualquer alimento em hidratante pra cabelo. É iogurte, é abacate, é óleo de coco. Dá a impressão que mãe carrega uma vitamina na cabeça. Moção responde Vamos ver as perguntas que estão chegando nas durdas, durdas! Moção, eu estou precisando da sua ajuda. Tem uma amiga minha que tem uma loja de lingerie. Cada uma mais perfeita que a outra. Meu irmão, já comprei de tudo lá. Meu salado já foi embora e eu tô nesse vício. O que é que eu faço? Me ajuda? Mas, ó, e se tu continuar gastando dinheiro desse jeito com lingerie, não vai sobrar nada pra comprar as torneiras pra tu pendurar as calcinhas, né? A hora do moção Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso Zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar... Chegou! Oba! Eu vou lhe dar agora o seguinte, eu vou tá aqui, eu já vou dar pra Clara dizer que estourou o cartão do treco. Exatamente, doutor. Ela é conhecida como gança. É Clara, irmã de Gema. Gança. Gança. Alô? Alô, é Clara? É. Dona Clara, a gente é aqui do departamento do cartão de crédito e a gente tá ligando porque a senhora estourou o mesmo, né? Cartão de crédito? Sim. Cartão de crédito? Mas a senhora não achou um absurdo? A senhora morando aqui no Norte, que a senhora comprando casaco de pele, equipamento de esquipa-neve e lareira interna pro box. Não, eu não tô comprando essas coisas com cartão, não. Mas tá aqui na fatura, que a senhora comprou até um trenó com dois cachorros rússicos e siberianos. É algo é meu nome, porque eu não comprei essas coisas. É certo, eu boto o que aqui no sistema? Não bota nada, que eu não comprei nada. Não, porque eu pensei que eu podia botar aqui o seu sobrenome, que é Gança, né? Ô moço, não é eu não. Tu não é a Gança, não? Olha, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Diga. Você tá falando com a irmã da juíza. Você é a bandeirinha? Vá se foda. Eu vou grampear seu nome e vou mandar... E vou lhe levar... Pra onde? Vou lhe levar pra polícia. Não, me leva pra falar com Gança. Vai com a sua o que fazer, rapaz. Vai com a sua Gança. Vai tomar sua linha. Pô, você não tá falando contário, não, viu? Minha irmã é advogado. Igual se é advogada. Vá se foda. Não, não. O Júlio está sapatinho. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Procon do Moção. E agora é hora de reclamação. Você tem bronca pra resolver? Mande que eu resolvo. Mande por áudio. Oito, oito, cinco. O dedo, dedo. Nove, nove, oito, quatro. Meia, nove, meia, nove. Vai, a Cunha dele chama a Rocha. O Moção aqui fala é a Glaucia, motorista de aplicativo. A minha dúvida é... Quando o passageiro solta pão dentro do carro, o que que a gente faz? Não crê em quem? Fia, você tem que agradecer. Um passageiro desse vale ouro. Troca teu carro, a gasolina. Troca esse teu carro, o vetanol. E pega um carro movido a gás. Aí pegando um passageiro desse, tu ganha muito mais dinheiro na corrida. Aqui é o Geraldo Barão da Baixada aqui. A minha reclamação aqui é dos clientes que mandam a gente carregar aqui o trabalho. E fica dois dias pra carregar, não dá uma assistência aí. Mago, não tem problema não. O cliente não dá assistência, isso não vale nada não. Desde que você chegue em casa e presta assistência à sua esposa, entendeu? Agora, pela demora desse carregamento, Eu tenho pra mim que tu trabalha fazendo carregamento daquele celular tijolão. Não, não. Segunda parte do Moção Notícia. Aqui você por dentro, faz do pavio de vela. Informação é que começando a terceira já de hoje, a segunda parte, Catraia. Ah, Greti afirma que superar problemas é como escapar do inferno. Ah, Maria, então ela já deve ter tomado injeção de benzeta acio, viu? Certeza, porque... Só quem já tomou benzeta acio sabe o que é ir no inferno e voltar. Última de hoje, Catraia. Larissa Manoela diz que cresceu e nem percebeu. Ai, ai. Você percebe que cresceu quando descobre o que é que realmente Maria Chiquinha foi fazer no mato. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitú. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitú tem um recado pra toda a nossa nação pituzera. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o que com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Vai matar a saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus? Isola! Pô, já foi a sobrinha dela que mandou, tá lá em Manaus. Aí disse ela, ó, aqui, aqui tem a cara muito oleosa. Aí chamo ela de cara de manteiga do sertão. Será que é oleosa? Eu, 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 tá... Alô, vamos. Alô? Alô, dona Romilda? Sim. Dona Romilda, aqui é da proteção ambiental. A gente tá ligando pra saber a respeito dessa fogueira monstra que a senhora fez. Onde é que, onde é que eu tenho, onde é que eu tenho aqui? Aqui, na frente da minha casa, tem o que desmatou ainda, que é o carro que passa o carro da prefeitura e tem. E eu não tenho madeira não, meu filho. Eu sou pessoa sozinha, não tenho madeira em frente de casa não. Pô, eu vou mandar tirar foto pra mostrar a senhora que a fogueira tá tirando o fim dos fios. Após manter a foto, manter a foto, a foto dessa coisa, pode mandar. Eu vou mandar. Eu acho que isso é... Não é troca não, dona Romilda. A gente vê a senhora perto dessa fogueira com aquela cara de manteiga do sertão. Eu acho que você tá brincando é comigo, viu, rapaz? Desculpa eu lhe dizer, mas tenha uma boa tarde, porque eu vou mais sentir... Você tá fazendo hora com a minha cara. Cara de manteiga? Meu mirim, por ele é o de maelhão. 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 Alô? Cadê a manteiga que tá na tua cara? Após, tá dando a sua p****. Você é nojento, cabra sem vergonha. Você tinha vergonha, seu sem vergonha, viu? Vou dar denúncia a você. É muito aleonjo, é? Cabra sem vergonha, viu? Cachorro relaxado, viu? E você não liga pra cá não, seu desgraçado, viu? Que respeito, cabra sem vergonha, viu? Mas a manteiga tá onde? Você tá dando a sua p****. Não, você não tem vergonha disso não, cabra ruim. Que isso, cara de manteiga. Desgraçado. Carro pra inferno. Vai pro inferno. Carro pra inferno. Vai pro inferno. Olha, olha. Oh bicha braba. Muito bem, o Odeiro deu cinco, nove, nove, o quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver o Zé, do que tão chegando, eu mando um elogio, só o filé. Musão, seu príncipe, te adoro, um beijo no seu coração. Cheiro na panturrilha, sua fenômena! Obrigado pela audiência, ela que é a administradora do grupo, o diabo veste prada, mas nós veste vinte e cinco. Essa bichinha aí é bem boazinha, né? É uma príncipe, a mamãe, meu aro, bem borrachinha. Salve, Musão, manda um alô aqui pra Nascimento Silva de Olinda, eu chego a me peir de tanto rir com tuas piadas. Dá-lhe potência, chama, chama na grande. Chama, chama na grande, papai! Tá, cuidado com o problema de vedação, né, da gareira, de sol com os gás e quando dá. Um abraço, minha potência, o homem mais estourado que plástico bolha. Ele que tá mais amarelo que urina de antibiótico. Boa noite, Musão. Aqui é Jabaitetuba, no Pará. Aí? Toda noite, meu esposo só dorme quando ouve você. Mande um alô pra gente aqui, estamos aguardando. Aí, esse casão vinte, obrigado pela audiência também do Pará. Aqui chega tudo, bom dia, boa noite, que você fica mandando vinte e quatro horas por dia. Ela que o marido sabe, é mais difícil que traduzir letra de médico de ressaca. Pensa! Agora que eu vou ligar, chama, chama, vou tirar paz. E falando nisso, paz é igual a calcinha. Não deixe que qualquer um tire a sua. Agora, se você quer ficar em pé e tomar um café assim maratá, você vê, a hora do café é aquela hora que você anima. É aquela hora que você tá pensando nas coisas. A hora de bater assim um papo, né? A hora do cafezinho é sagrado, seja na empresa, seja em casa. No dia a dia tem que ter um cafezinho. A linha mais completa do Brasil é maratá. Tem qualquer sabor, tem do jeito que você quiser. Tem elevado, tem descafeinado, superior, tradicional. A linha mais completa, produzida com os melhores grãos é maratá. Por isso que todo dia eu vou tomar, eu tomo, pra acordar, pra trabalhar, café maratá. O melhor café que é! E Tereza, eu vou ver que ela tá organizando uma quadrilha, todo mundo é nu. Vixe maratá. Quando fizer, ela avantua, hein? Alô? Alô, Tereza? É... Tereza, é sobre uma quadrilha que vocês estão organizando aí, botando o nome das pessoas, sem autorização. Quadrilha? Sim, quadrilha de São João. Eu disse São João, não, nós nem participamos desse negócio aí. Das quadrilhas? Não é nós, não. Ah, pô, estão dizendo que vocês estão organizando uma quadrilha aí diferente, botando o nome do povo, sem nem pedir autorização. É, mas não é nós, não. Estão organizando mesmo uma quadrilha aqui na quadra. Mas nós não temos nada a ver com isso aí. Mas, dona Tereza, como é que a senhora faz um negócio desse, hein? Meu filho, somos nós que estamos fazendo essa quadrilha. Não tem nada a ver com nós. Ninguém tá envolvido em quadrilha, não. Mas a senhora não tem vergonha, Tereza, de organizar uma quadrilha imoral dessa todo mundo nu, dançando perto da fogueira em tempo de tocar fogo nos penteios? Como é? Ah, mas é um perigo, monstro. Como é? Você toma cuidado que eu vou rastrear essa ligação. Eu vou saber de onde é. Vocês estão envolvidos nessa quadrilha, viu? Se eu souber, cai polícia no negócio, viu? E como é que vocês viram a senhora quadrilha toda nua, mostrando a pamonha e segurando no sabugo dos homens? Quadrilha de nós não. Nós não temos nada a ver com quadrilha. Se você respeita, nós somos casadas, viu? Tu ia mostrar os cabelos do milho? Rapaz, vai se lascar, rapaz. Pra lá, vai. Vai se lascar pra lá. Vou rastrear essa ligação, viu? Vou pedir. Ô, bicha braba. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Cara, eu lembro a ele, né? Exatamente, doutor. Eu vou. Homem, homem. 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 Oi. Ei, você também vai participar dessa quadrilha nua, é? É mesmo? Pois eu vou já ligar pra minha prima que é promotora pra rastrear já já essa ligação. Ela vai também? Vocês respeitem a cabra sem vergonha. E os cabelos do milho? Tenha respeito. Não tem vergonha na cara não de dançar quadrilha nua. Vergonha na cara é você. Vou desligar agora. E se você continuar ligando, o bicho vai pegar, viu? Se for dançar perto da fogueira, tu apara os cabelos do chuvaco, viu? Ai, você procura o que fazer. É bom tu cobrir tuas partes com a paia de bananeira. Vai procurar um jumento aqui com fuleiro. O bruto, é baga de amostro. E nós? Vai, 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 vai embora. Isso aqui não é fuleiro, é? Ele é no site. Por aqui é um cã. É um b... É um osso. É um osso. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não